Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2019, o nosso rumo ao estrelato. É, pois é, se você não assistiu o episódio passado, eu peço pra você que vai lá e assiste, porque mano, foi o episódio mais legal de todos. Episódio especial, a gente foi campeão brasileiro com o Paraná. Conseguimos mano, se você perdeu o episódio passado, saiba que conquistamos o prêmio de melhor jogador da América do Sul inteira. Ganhamos o título de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ficamos entre os melhores do Campeonato Brasileiro no time dos 11, né, de todo o campeonato. Fomos artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols, 20 gols. Ah cara, foi muito bacana. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui nesse episódio hoje? Decidir o nosso futuro, esse episódio é muito importante. Temos aqui o último dia da temporada, eu preciso aqui mostrar pra vocês o último dia. E agora rapaziada, é esperar as propostas chegarem. Eu acho que a gente tem aqui uma, tipo uma Florida Cup, tá ligado? Aqueles campeonatos amistosos de início da temporada. Eu não sei se eu vou jogar pelo Paraná, eu acho que eu já fiz a minha última partida. Enfim, se tiver mais alguma partida pra fazer, eu vou tá fazendo pra me despedir do Paraná. Mas hoje, vocês vão descobrir, vocês vão me ajudar na verdade a encontrar o nosso próximo time. Eu vou avançar aqui, vamos pro último dia da temporada e vamos que vamos. Antes de mais nada, mano, eu peço pra você já clicar naquele like. Vamos arregaçar esse botão de like aqui, mano. Vamos lá, ajuda nós aí. Vamos tentar bater no mínimo 4 mil likes. Eu tô aumentando a meta de likes, antes era 3 mil, só que tá batendo na primeira hora, mano. Então, tipo, vamos botar pra 4 mil likes, vai. Vamos ajudar um mandão. Vamos bater esse 4 mil likes. E é o seguinte, ó. Este é o último dia da temporada, obrigado pelo esforço. A janela de transferências volta a abrir amanhã. Provavelmente, esta seja uma boa chance de analisar a sua carreira até aqui. Vai chegar a proposta. Resumindo, vai chegar a proposta. Deixa eu ver se já abriu aqui a janela. Já. Então é o seguinte... Ah, não, ainda não. Vamos avançar aqui, então. Vamos lá. Ir para a próxima temporada. Vai aparecer os nossos números, né? Vamos finalizar aqui a temporadinha, então. A minha primeira temporada no Fernando Costa aqui. O jogador monstro sagrado aqui. Tá o melhor time do mês, né? Jogamos demais, rapaziada. E a gente terminou a temporada assim, ó. Foram 42 jogos disputados, 22 gols. E na carreira inteira a gente tem 45 jogos e 23 gols. Contando até os amistosos, né? Então a gente tem 45 jogos como profissional. Tá aqui, ó. 45 jogos, 23 gols, nenhuma assistência. Tá aqui, molecada. É a nossa primeira temporada no PS 2019. A segunda se inicia agora. A partir deste vídeo, se começa, se começa. Começa a segunda temporada do nosso Rumo ao Estrelato. Num novo clube, talvez. Temos ali o primeiro dia da janela. E antes, temos ali o Júnior saiu do clube, ó. Já tem jogador sendo negociado. Agora os jogadores do Paraná vão ser todos negociados, né, mano? Porque tem muita coisa. A gente foi campeão. Chamou a atenção de todo mundo. Ó, temos aqui. Aquele campeonatinho amistoso, né? Que são quatro jogos. Três jogos, ó. São três jogos aqui. Um contra esse Villegrum, que eu não sei de onde que é. Tem um contra o Colo-Colo, que é o Valdívia joga lá, lembra? E esse We United aqui. São esses três joguinhos que é um amistoso. Tudo isso aqui é amistoso. Só pra preparar o time pra temporada. E aí, tem o anúncio do melhor jogador do mundo, né? Que daí, claro, não vai ser eu. E aí, inicia a Copa do Brasil logo menos. Então, já tá começando a segunda temporada. Mas, eu vou, por enquanto... Eu vou jogar esse joguinho aqui, ó. Contra esse Villegrum. Eu vou jogar essa pré-temporada. Eu não vou ficar parado, não. Senão o meu jogador vai perder forma. E, mano, quanto mais gol eu conseguir fazer, melhor. Só que eu vou fazer bem rapidão esses jogos aqui. Pra vocês. Pra não enjoar dessa pré-temporada. Fazer logo esses três joguinhos. E ver se chegar alguma proposta. Assim que chegar alguma propostinha, eu já mostro pra vocês. Beleza? Então, vamos que vamos. Partiu. Avançar o tempo. Bom, estamos aqui no nosso primeiro jogo. Ó, que estádio bonito, velho. Que estádio que é esse, mano? Estádio Alberto Armando. Que estádio bonito ali. Vocês viram que da hora? É o nosso primeiro joguinho na temporada com o Paraná. É... não é... é amistoso, né? Então, é importante a gente fazer gol nesse amistoso aqui, mano. Chamar atenção. Tem vários times jogando. Time de fora do país. Então, é bem legal a gente chamar atenção. E conseguir fazer uns gols na pré-temporada. Já vai contar pra próxima temporada. Então, vamos com tudo. E até chegar alguma proposta. Eu não vou jogar o Campeonato Brasileiro pelo Paraná. Isso aí já está certo. Eu não vou continuar no Paraná. Porque eu já consegui o meu objetivo, né, mano? Quero ser campeão. Então, meu objetivo agora é sair do Paraná. Só que antes eu preciso fazer esses jogos aqui pra chamar atenção, pra ganhar uma proposta. Então, vamos lá. Boa. Jogadaça. Meu jogador está melhorzinho aqui, parece, hein? Pode ser a impressão minha. Mas começou bem a temporada. Sem cansaço nenhum também, né? Essa bola. Toquei de cabeça pra quem está melhor posicionado. Essa bola rolada. Aí não dá, meu companheiro. Mas beleza. Meu jogador acho que está sem cansaço, velho. Nossa, está correndo. Está ligeirão. Pode ser que esse time aqui também seja bem ruinsão, né? Não sei. Não conheço. Não sei de onde vem esse time. Olha que lançamento. Olha. 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 Nossa, eu não consegui finalizar, velho. Travei meu jogador, não do jogador deles ali, ó. Bom, toque aqui. Já está valendo o segundo tempo. Olha essa tabela. Olha essa tabela. O maluco rolou pro Nandão. Perna direita. Está lá, meus queridos. É rede. Começando a temporada daquele jeito. Tem que começar a pré-temporada. Chique no último. Já metendo o gol nos caras. E, mano, esse time ali é bem fraquinho. Esse time que a gente está enfrentando. Nosso time já era pra ter feito o gol no primeiro tempo. Mas acabamos desperdiçando bastante chance. E aí o Nandão já começando a temporada com perna direita. Meu primeiro gol no ano de 2019 aqui no PES. Coisa maravilhosa. Na minha segunda temporada começamos bem com a perna direita. Guardei bonito. Sem marcação nenhuma. Frouxo de marcação o time dos caras. E nós guardamos essa bola, meu querido. Está lá dentro. 1x0 pra nós. E vamos lá que dá pra fazer mais nesse time aqui, hein. Boa. Dominei na coxa. Será que vai do meio da rua? Está aí tentando. Tentando golaço. Estou aproveitando isso aqui, mano. Pra divertir, pra jogar, pra fazer graça. Tentar fazer golaço. Estou aproveitando essa pré-temporada aqui. Vamos tentar meter uns gols bonitos aqui. Vamos ver se sai. Se não sair, não tem problema não. E o objetivo aqui é esperar chegar uma propostinha pra nós. Esse lançamento aqui. Não tem marcação ninguém. Não tem marcação nenhuma. Pedalei e derrubado. Não é pênalti não, cara. O louco, juiz. Pedalei. O cara tombou em mim ali. Sai na minha terra. É pênalti. Vamos lá. O maluco fez o giro. Meu Deus. Tocou mal demais. Tocou mal demais, cara. Aí não dá. Bom, já acabou aqui o primeiro jogo da pré-temporada. 1x0. Consegui fazer meu gol. Iniciei bem esse estádio bonito. Fiquei de cara de jogar nesse estádio. Que estádio chique, moleque. Estádio bonitinho demais. E ali o Colo Colo perdeu. Bom, então vamos lá. A gente tá liderando. Imagina a gente ser campeão da torneio de pré-temporada da Florida Cup. Seria legal também, hein. Nossa, ia ser massa, mano. Já começar a temporada daquele jeito. Bom, temos mais um jogo. E vamos esperar as propostas. Bom, rapaziada. Vamos para o segundo jogo aqui desse campeonatinho amistoso. E eu tenho que falar para vocês que já chegou uma proposta. Eu esperava a chegada de uma proposta, mas não tão rápido. E já chegou. E eu não vou falar o time para vocês. Vocês vão ficar na curiosidade aí. Então calma que eu vou mostrar até o final do vídeo todas as propostas que chegou. Por enquanto chegou uma. E eu vou falar para vocês. É uma proposta muito, muito boa. De um time do Brasil. Um time grande do Brasil. Então, mano, até que enfim, né, um time grande do Brasil reconheceu o nosso futebol. E, bom, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos tentar fazer golzinho aqui no Colo a Colo. Aguarda até o final do vídeo para eu mostrar para vocês. Boa. Está valendo. A gente tinha saído da bola. Não saiu, não. Eu estou com ela dominada dentro da área. Canetei o parça, velho. Canetei o parça e toquei essa bola. Aí veio tudo errado. Caramba, deu uma canetinha aqui. Vocês viram? Foi show de bola. Deixa eu tocar ali. Nossa, toquei errado. Ainda deu certo. O errado que deu certo. Vê esse lançamento, a bola rola lá para o Nandão. Vamos, Nandão, para o gol. O goleiro defendeu e no rebote. Ah, cara. Nossa, que pena. Perdi a chance do gol. Esse time aqui é o time que eliminou o Corinthians, rapaziada. Agora há pouco na Libertadores. O time do Valdívia, o Esparmeira, né. E está jogando aí o Valdívia. Bom, vamos lá. 38 minutos. Por enquanto, a gente está jogando um futebol alegre. Futebol para frente. Vocês viram a caneta que eu dei no adversário. E vamos lá tentar o golzinho. O Colo a Colo é um time máximo. Jogando melhor que o nosso aqui. Estou aqui de primeira. No contra-ataque pode ser monstro. Contra-ataque, vamos, camisa 9. Olha esse toque. Se ele tocar para o camisa 11 é bom, hein. Camisa 11 tocar para mim. Bola rolada, Nandão, perna direita. Foi só colocar. Foi só colocar que é tudo nosso e nada deles. Vamos para cima deles. Olha a comemoração. Abre os braços. Faz tudo o que tem que fazer. Está aí a comemoração. Olha, vai arrancar a bandeira. Aqui, fi. Aqui é jogador de Calfidante, rapaz. Olha a comemoração do Nandão. Sniper. Contra-ataque rápido, puxado. E meu segundo gol na Copa. Mano, eu tenho que ser artilheiro de tudo. De tudo. Nem que seja igual aqui. Amistoso. Não interessa. Eu tenho que ser artilheiro. E nós temos que ser campeão com o Paraná. O Paraná vem forte para essa temporada, hein. Pena que eu tenho que sair, né, molecada. Pena que eu tenho que dar um passo maior aqui para a minha carreira. Dominei, ó. E um gol bonito contra o time do Valdívia. 1x0. O meu segundo gol na temporada. Está lá a comemoração, ó. Tê, cachorro. Tudo nosso. Nada deles. Que toque. Que toque do Nandão para puxar o contra-ataque. Essa bola voltou para mim. Vai, champs. Vai que é só você, meu querido. Vai que é só você para fazer mais um. Se quiser devolver, devolveu. Eu pedi mesmo. E vai para o gol. Na trave. Ah, não, velho. Era para mim fazer mais um. Se eu faço mais um aqui na pré-temporada, fica bonito, hein. Ah, velho. Mas beleza. Vai lá. Vai faltar só um joguinho depois desse. Para acabar a pré-temporada. E aí para mostrar para vocês as transferências, né. As propostas, na verdade. Na verdade, acho que eu tenho que fechar até dia 31, mano. Para mostrar as propostas para vocês aí. Né, porque senão não vale, não compensa, velho. Eu tenho que mostrar todas que chegar. Porque de repente, vai que eu aceito um de um time e de repente chega de outros. Né, então vamos esperar. Ó, lançamento de Bray. Ah, aí eu não sei. Eu fiquei perdido. Não tinha muito o que fazer. Aí eu fiquei muito estrelinha demais. Bom, vai acabar. Acabou. Acabou o fim de jogo. Mais um gol meu. Vamos avançar. Vambora. Bom, tem mais a partidinha aqui. A última desse torneio pré-temporada. Vamos lá. É a grande final. A gente pode ser campeão desse torneio. Quem ganhar é campeão do torneio pré-temporada. E, mano, eu vou em busca da artilharia também. Estou com dois gols, né. Se eu fizer mais um, vai para três aí. Vira a artilheira do bagulho. Vambora. Tentar ganhar mais essa taça para o Paraná. Está aí. Está valendo uma taça ali. Vocês viram? Que legal, mano. Imagina eu ganhar mais um troféu. Vai ser legal para caramba, hein. Ixi, mano. Não troquei o uniforme. O uniforme é igual aqui. Bom, mas dá para ver. Ih, primeiro lança do jogo. Já saiu jogando errado. Não sei de onde é esse time aqui. É o time genérico que tem no PES. Vamos. Ah, muito forte. Perdei uma chance de já iniciar metendo para a rede. Boa bola. Toquei de primeira. Bonito, bonito, bonito. Lança. Lança. Isso. Lançamento. Veio bonito. Vamos, Nandão. Trazer para a direita. Esperei a marcação. Chegou. Vamos. Eita, bixiga. Aí eu perdi a bola. Fiz muita graça. Esperei alguém aparecer para me tocar. Não apareceu ninguém. Tentei resolver sozinho. O maluco dominou no peito. Nossa, a zaga já ganhou. Essa camisa nova. Nossa, joga demais, cara. Não sei não se ele não vai sair também. Porque joga demais. Muito bom jogador. Essa bola aqui. Na velocidade. O parça está sozinho. Eu rolei para ele. Para ele devolver. Devolve. Ah, mano. Muito demorou demais. Ficou em semana ali com a bola. Vamos lá. Só dá nóis. O jogo parece que está fácil. Vamos ver, né? Vamos ver. Se vai estar mesmo. Olha esse toque do camisa nova para nós. Limpei. Ué. Meu jogador bugou, mano. Passou por dentro da bola, o louco. Não consegui fazer nada. Mas ganhei um escanteio. E o meu gol de cabeça que não saiu, velho? Nossa, não fiz nenhum gol de cabeça ainda. Vem levantamento. Quem sabe agora. Quem sabe agora na pré-temporada. Não, não dá. De cabeça é quase que impossível. Toca para nós, meu parceiro. Boa bola rolada. Nandão trouxe para a canhota. Encheu o pé. Bateu. Para o gol. Um golaço. Um golaço. Mais um na pré-temporada. Mais um nosso. De novo. Olha a comemoração aqui, moleque. Vamos que vamos, rapaziada. Três gols do Nandão na pré-temporada. Que início de temporada, hein? Essa vai ser show. Esse time está certo. Esse time aqui é tudo fraquinho, né? Tudo time fraquinho. O único que era mais ou menos é o colo-colo. Mas também não é na grandes coisas. Então, é normal eu estar fazendo gol assim. Não vai achar que eu vou fazer todo jogo um gol assim. No campeonato brasileiro. Ou nos outros campeonatos que eu for jogar. Porque também não é fácil, né? Agora aqui é. Aqui é campeonato pré-temporada. Acaba sendo fácil. E está aí mais um para a história do Paraná. A gente dá para ser campeão, hein? Se a gente terminar ganhando aqui, a gente é campeão do campeonato da pré-temporada. Contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Que lançamentão muito bonito, muito bonito. O nosso parça está melhor colocado. Eu toquei para ele. Se voltar para trás, é boa bola. Veio o Nandão na cara do zagueiro. Toca para trás de novo. Toca. Toca, fião. Boa bola rolada. Nandão para a esquerda. Mais um com a finalização. E mais uma assistência do nosso Camisa 9. Eu tinha tentado a primeira, não deu. E olha lá. Tem que apontar para ele, né, mano? Olha lá. Tem que ilustrar a chuteira do assistente ali. Camisa 9, monstro. Me deu muitos gols na temporada passada. E começa bem a temporada aqui, já me dando assistência. E estamos jogando o fino do fino do Biruleibe, rapaz. Estamos um monstro. Estamos jogando bem demais. Mais um gol. São quatro gols agora na Copa do torneio aqui da pré-temporada, né? E, mano, eu vou ser artilheiro e vou ser campeão também. E, rapaziada, esse é o meu último jogo com a camisa do Paraná oficialmente, tá? Oficialmente. Essa é a minha última partida. A gente tem alguns jogos da Copa do Brasil para fazer antes de fechar a janela de transferência. Mas eu não vou fazer. Eu vou simular aqueles jogos porque eu não vou mais jogar com o Paraná. Essa é a minha despedida. Não faz sentido. A pré-temporada até faz sentido, né? Para me chamar a atenção. Opa! Para me chamar a atenção dos times e tal. Mas ali, velho, já chegou algumas propostas. Eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu não vou mais jogar. Essa é a minha despedida. Eu decidi agora que essa é a minha despedida. Estava pensando aqui se eu ia jogar os dois jogos da Copa do Brasil ou não. Então, eu prefiro ir não jogar porque, né, velho? Tem que encerrar, né, velho? Nossa história aqui é muito bonita, muito bacana. E eu encerrando com mais um título. São dois títulos aqui, né? Claro que esse é pré-temporada, mas não deixa de ser um título. É uma taça. É um campeonato que a gente ganhou e foi melhor que os adversários. Ó, lançamento. E mais uma vez, artilheiro do campeonato, hein? Mais uma vez, artilheiro do campeonato. E, bom, vamos que vamos. Quem sabe? Imagina se eu faço um retrick aqui? Eu pedi eu fazer um retrick na minha despedida, né, velho? E aí, encerra, molecada. Encerra a minha passagem pelo Paraná. Meu último jogo. E a gente termina com mais um título, mais uma taça no campeonato aqui. Amistoso de pré-temporada. E o nosso capitão vai levantar mais uma taça, mais um troféu. Que bacana, mano. Que bacana. Mais uma vez o Paraná. E o nosso camisa 4 aí. Eu acho que ele tá se aposentando, rapaziada. Que legal, ó. Todo mundo ali, o capitão, né? O capítulo do time. E termina e encerra aí a passagem dele com mais uma taça. Sergui na sua última taça ali, que legal. Bacana demais esse momento que a gente tá vivendo aqui no Paraná, né? Legal pra caramba. E é isso. Mais um título. Mais uma tacinha pra nós levantando. Já ganhamos duas taças com o Paraná. Artilheiro em duas competições. E é isso, mano. Agora é, eu vou mostrar pra vocês as propostas. Está na hora de mostrar as propostas. Eu vou simular os jogos que tem em restante aqui até chegar o último dia da janela de transferências. Vou simular. E aí eu vou mostrar pra vocês todas as propostas agora. Vambora pra... Nossa. Vambora pras propostas. Bom, o melhor jogador do mundo. Antes de mais nada, tá aí o anúncio. Lionel Messi ganhando o melhor jogador aí, ó. Com a sua barbona ruiva. Beijando lá a pelota del ouro. Não sei falar em espanhol. Tentei falar, mas saiu errado. Beijando a sua pelota de ouro, né? Tá aí, bacana. Supipa. Beleza, Messi. Sai daí. Um dia eu vou aí, Messi. Um dia eu chego, véi. Bom, rapaziada, tá na hora de mostrar pra vocês os três times que me mandaram proposta. Como eu já tinha falado antes, um é do Brasil e os outros dois são da Europa. Europa. Europa, né? Falei tudo enrolado aqui agora, mas vocês entenderam. Bom, tá aqui os três times então revelados pra vocês. O primeiro é o Santos, do time brasileiro que eu falei pra vocês. É o Santos. O segundo é um time da Premier League, o Watford, da Premier League, né? Da Liga da Inglaterra. E, mano, o terceiro é da Liga Espanhola, da Liga BBVA, da La Liga, né, velho? O Alaves, mano. Cara, sinceramente, eu não sei qual das três eu prefiro ir, porque pra mim, tanto faz. Qualquer um dos três times, pra mim, tá ótimo. Eu quero muito jogar na Premier League, eu quero muito jogar na Espanha e eu tenho vontade de jogar num time grande do Brasil. Então, eu vou deixar pra vocês decidirem, velho. O que é que vocês querem? Pra onde vocês querem que eu vá? Santos, Watford ou Alaves? Comenta aqui embaixo. Santos, Watford ou Alaves? Mano, eu gostaria muito de ir pro Watford aqui jogar uma Premier League, velho. Gostaria muito, gostaria muito. Sinceramente, se fosse pra mim escolher um dos três, eu acho que eu escolheria o Watford aqui pra jogar a Premier League. Já começar uma Liga, né, top. Uma Premier League aqui no canal, no Rumo Estrelato. Mas, enfim, tem aí se vocês quiserem que eu vou pra mais um time brasileiro, jogo mais uma temporada no Brasil e espero uma propostinha um pouco melhor. Seja o campeão no Santos, eu fico no Santos. Vou pro Santos, na verdade. E se vocês quiserem que eu comece lá na Liga Espanhola, eu começo também no Alaves. Mas, eu acho que as duas melhores opções são o Santos e o Watford aqui. Eu acho que o Alaves vai brigar muito pra não cair. O Watford também vai brigar pra não cair, mas a Liga é melhor. E o Santos, né, vai brigar por título. Então, comenta o que vocês querem. Tá aí, é só vocês escolherem uma do Brasil, duas da Europa. É só escolher pra onde. A maioria dos comentários vence. Então, cara, se você não comentou nesse vídeo, comenta. Porque depois, se você não comentar, você não tem o direito de reclamar. E é o seguinte, deixa like no comentário do time que você quer que eu vá. Se você viu outra pessoa que comentou, igual, por exemplo, a pessoa comentou lá primeiro Santos, você quer que eu vá pro Santos? Vai lá e dá like. Vai todo mundo dando like num comentário só. Que os comentários ali que estiver no topo do vídeo, que tiver mais like, é o time que eu vou. Então, Santos, o Watford ou o Alaves? Eu, na minha opinião, eu acho que daria legal ir pro Watford jogar uma Premier League. Mas, no Santos também seria legal. Já no Alaves, eu não sei se ele é tão legal. Mas, enfim, vai ficar pra vocês aí, tá, comentando pra onde o Nandão deve ir. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Eu fui. E até o próximo vídeo. E, mano, é nóis. Acabou. Acabou a fase no Paraná. Inicia a segunda temporada do Rumo Estrelato aqui no canal. Fui. Tamo junto.